Não vá para trás, faz tempo, minha querida Música O mundo, o mundo riqueza O mundo de patro de dia Saco de noite O mundo, o mundo bondoso O mundo idêntico e cascado Paca ramangado E a minha miséria é caer disperso Se a pobreza caer destino E a minha miséria é caer disperso Se a pobreza caer destino Se vou de amar casajado Minha casa faz a pena abusado Com minha barriga na costa de fora Se o que te adoro Eu vou de julgar Mas socau pra mim e a destino E a minha miséria é caer disperso Se a minha miséria é caer destino E aqui em miséria cair disperso, e na pobreza cair destino O mundo, o mundo riqueza, o mundo fica na glória, já no inferno O mundo, o mundo justiça, o mundo na barana, na mãe de chave O mundo, o mundo, o mundo na barana, na mãe de chave Minha games, minha games, era pancerva em uma níblada árvore Em uma níblada árvore, o sobrado de três andares, pintado, riba, chão, de mãe de chave O sobrado sabe, com vinte e quatro portas pra mar, vinte e quatro portas pra ser Minha games, minha games, minha games, minha games, minha games Enquanto isso o comecei de polão baixo brandon, ele passa na guindade par, boca dentro Ela panserva também a games, com o Noguinel Nho Guinéu, deus de mundo, rei de cada lado O sechão de Fonte Vila, que vá com uma pedra Também pode ser, doutor, doutor Nho Xuma Ah, doutor Nho Xuma, com seu palácio na cima Manha Games, deus cadá, e me, eu que prometi Manha Games, Nho Xã Xã com Augusto, doia, 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 minha escola Xã com Joana Sifina, Joana Mamã Xã com Fleto Salamã, Salamã que vem do Guiné-A-Pé Xã com Tony Matheus, Matheus de Cunha de Canouto Xã com Loco de Ingenia, Ingenia Guiliana Xã com Lucrecha, do Grécha de Pânia na Tchona Xã com Zulomã Gratul, do Grécha de Pânia na Tchon Mas a Tchona, do Grécha de Pânia na Tchon Xã com Manel Codê, com Manel Teixe também Xã com Nho Fin Rosa, Xã com Nho Finra, Tchalida Xã com Luiz, Xã com Zezé, Tchalida Tchaligo para todos os notos Xã com Loco de Ingenia, Ingenia Guiliana 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 Xã com Loco de Ingenia Guiliana